Vem, Júlia! Júlia, brincando na praia de Ipanema, 2008, em agosto, com oito aninhos de idade e a dindinha dela. Tchau! Brinca na água! Uhul, Júlia! Sapequinha! O que é isso, garota? Vem cá, dá um abraço na dindinha, vem! Pra gente guardar de recordação, ó! Hummm... Um beijo! Êêêêêêêêêê! Tchau! 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 Tchau!